Que história tem pra hoje? 13 de abril de 1831 Foi quando o Hino Nacional Brasileiro Foi executado pela primeira vez Com música de Francisco Manuel da Silva Que foi feita antes E letra de Joaquim Osório de Espirata Uma verdadeira poesia O que foi um concurso de poema Ouviram do Ipiranga As margens plácidas De um povo herói O brado retumbante As margens plácidas Eram margens tranquilas A beira do rio Ipiranga O brado retumbante Grito muito forte Sol da liberdade Em raios fúlgicos São aqueles raios Iluminados Brilhou no céu da pátria A pátria É a terra Que a gente gosta Que a gente aprendeu a amar Se o penhor dessa igualdade Se o valor dessa igualdade Conseguimos com o estar Com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio Não se feita A própria morte É uma verdadeira declaração De amor Que se faz Seja onde está o coração Que o mundo se aperfei A pátria amada Idolatral O salve salve Vívidos 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 Irlandeses Aí é do céu do cruzeiro Que eu falei isso Mas é o cruzeiro A constelação do cruzeiro do sul Gigante pela própria natureza És belo És forte Impávido Colosso Impávido É corajoso Colosso É muito grande Que o teu futuro espelha Ele reproduza Essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos dele Só lendo Mãe gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente Em berço Esplêndido Ao som do mar E a luz Do céu profundo Furguras ao Brasil Florão da América Florão é a flor Mais bonita que tem O Brasil Que mais se destaca Na América Iluminada Ao sol Do novo mundo O novo mundo É o novo continente Descubar América Do que a terra Mais da vida Mais preciosa Teus visões E lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu ser E mais amor Ó pátria amada Indoladrada As novas salvas Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábano E essa bandeira Nos tendas estreladas Muitas estrelas E digam O que é de bolo Dessa pâmula A pâmula é uma outra Bandeira cultural Paz no futuro E glória no passado Mas se é que da justiça A clava forte É um pedaço de pau Que lembra o tempo As cavernas Clava forte A clava Verás que um filho teu Não foge à luta Nem teme Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outros mil És pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe gentil Pátria livre Pátria amada Brasil Assim Deveremos Sempre ter o hino Como um grande Instrumento De construção Da cidadania E de um futuro De inclusão De um nosso país Que cantara Zumbi A população negra A população indígena Seja respeitada Por seus direitos E se respeite As economias As diferenças E as realidades regionais Viva o Brasil Viva o hino brasileiro Que ele continue sendo A nossa meta E vamos vir Em busca da cidadania Desejada Mensagem do professor Do hélio E sigam aí Com o afro-hélio